Pessoal, agora está quase no finzinho do concerto. Nós vamos tocar a música do Luiz Gonzaga, que eu falei antes, o Shot das Meninas. Então vai ter um pedacinho que vocês vão cantar juntos. E vamos tentar bater palma, mas tem que bater palma bem fraquinho, não pode ser forte, para poder ouvir a orquestra e ficar no ritmo. Vamos tentar? Então, duas partes. Dá o tom para mim ainda. Ela só quer. O tom ali. Ela só quer o cheirinho, né? Isso, ensaia o pé assim. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa... Isso, muito bom. E outra coisa, o ritmo. Que é... muito bom. Eu vou, estou tot a pancina na hora. Eu vou tocando a música e as partes que eu olhar pra vocês batem palmas junto comigo, quando eu parar de bater palmas vocês param de bater palmas e só vão cantar um pedacinho lá no final que vão cantar, ela só quer, tá bem? Vamos lá então Vamos lá 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 Vamos lá